Você está assistindo Gente Carioca? Continue plugado na gente! Esse é meu vinho! E eu estive lá presente numa festa maravilhosa no restaurante La Maison. Muito obrigado, meu amigo Salles Carneiro, dono do jornal Zona Sul. Fez um aninho, é pequenininho, ainda em Copacabana, vai ser muito grande. Gente importante lá, gente da melhor qualidade de Copacabana. Estive lá em um jantar, meu irmão, você perdeu. Salles, é um presente pra você. Esse é meu vinho! O jornal Zona Sul completa um ano, é mais que normal, fazer uma grande festa. E hoje, diretamente, no restaurante La Maison, aqui bem no centro de Copacabana. E o seu presidente, Salles Carneiro. Vamos nesse jantar? Jornal Zona Sul, o que é que é pra você? Tudo que o Salles faz é fantástico.